Olá meninas e meninas, nessa videoaula de hoje nós vamos fazer este ponto, uma amostrinha desse ponto que é bem bacana, que é pra fazer vários tipos de trabalhinho, cachecol, boina, pra fazer chale, manta, capa de almofada, canga, saída de praia Olha, bem bonito e super fácil de fazer, então vamos lá, vou usar a lom, né, pode usar da sua preferência e agulha de tricô, né, aí você vai usar aí a que você tiver, tá? Então vou colocar aqui, é múltiplo de dois, vou colocar 18 pontos na agulha, eu gosto de colocar com dois porque já facilita, né, a primeira carreira sempre Se você puder, você coloque com duas agulhas ou você coloque, se você vai trabalhar com a agulha número 4, você coloca os pontos com a 5 que daí fica mais fácil a primeira carreira porque geralmente fica mais apertadinha, né? Já peço pra você que não for inscrito no canal, se inscreva, se gosta dos meus trabalhos, deixe teu like, ative o sininho das notificações que sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo a notificação e compartilhe nossos vídeos aí com aquelas pessoas que você sabe que ama tricô assim como eu e você e é de graça, tá? Você não paga nada pra fazer isso 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 17, 18, vou colocar 20 já só pra fazer a amostrinha, né? Tiro uma, ó Desculpa Ó, então vou fazer assim Vou trabalhar sempre em ponto tricô, tá? Então, assim, vou fazer toda a carreira em ponto tricô Marcando aqui esse fiozinho pra minha direita, marcando o meu direito do trabalho Ponto tricô Ponto tricô Até o fim Viro E novamente E novamente Ponto tricô Toda a carreira O fiozinho ficou Deixa eu só arrumar aqui Desfia bastante, né? Então Faço toda a carreira em ponto tricô novamente Então Até o fim tricô Tô na direita do trabalho Vou fazer assim O fio pra cá, né? Aqui é tricô Um tricô Uma laçada Se você quiser mais alongado aqui os pontos Você pode fazer duas laçadinhas assim na agulha, tá? Mas eu vou fazer uma só E um tricô Uma laçada Um tricô Ó Uma laçada Um tricô Até o final da carreira Só isso Bem fácil Um tricô 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 O que é isso? O que é isso? É assim. Faço o primeiro ponto, tô no avesso, tricô. E a laçada que eu fiz lá do outro lado, no direito, eu tiro ela, derrubo. E faço o próximo ponto, normalmente, um tricô. Todas as laçadas eu só tiro da agulha, ó. Não trabalho ela. Ó, laçada, tiro, e o próximo ponto faço um tricô. Tiro a laçada, próximo ponto, um tricô. Laçada, tiro. Faço um tricô no próximo ponto. Repetindo isso, ó, até o final da carreira. Carreira. Açada. 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 Deixa eu pegar de volta aqui. Deixa eu pôr a laçada de volta, porque aqui eu desfio o fio, tá? Não quero esse fio desfiado. Deixa eu pôr a laçada. E vai ficando assim, ó. Ó, agora, toda carreira em ponto tricô. Ó, ficou tudo assim, você olhando, ó, um ponto meia desse lado, né? Então, agora aqui nessa carreira que não tinha tricô, vai fazer tricô. Nessa carreira agora não vai laçada, só ponto tricô direito e avesso. Então, faço tricô até o final da carreira. Avesso, toda carreira em tricô. Ó, agora vamos repetir a carreira que faz laçada. Um tricô, uma laçada. Tricô, uma laçada. Até o final da carreira, um tricô e uma laçada. Ó, já ia esquecendo a laçada. Se por acaso você esquecer a laçada, você faz assim, ó. Por exemplo, fiz um tricô. Aqui fiz mais um tricô. Eu esqueci de fazer a laçada, né? Você só introduz e faz a laçada. Ó. Então, tricô e uma laçada. Introduz, quero dizer, você desmancha o ponto seguinte, né? Que você tinha feito, volta ele, introduz a agulha ali, tira ele de volta e faz a laçada. Um avesso. Faz um tricô e tira a laçada, ó. Um tricô e tira a laçada. Tricô e tira a laçada. Tricô e tira a laçada. Até o final da carreira, assim. Tirando a laçada e fazendo o tricô. Entendeu? O ponto fica mais alongado por causa da laçadinha, né? Daí, se você quiser aquele ponto bem mais alongado, você dá duas laçadas na agulha. Daí, quando você for tirar, você tira as duas laçadinhas e faz o tricô. Meus próximos trabalhos, eu vou fazer uma boina com esse ponto. Daí, eu vejo se eu faço com duas laçadas ou com uma. Fica bem bonita a boina. Fica bem bonita a boina. Vai ficando assim, ó. Bem bonito. E sempre depois que você, na carreira que você derrubou as laçadas, vai ficar assim, ó. E agora, você vem fazendo toda a carreira em tricô. Direito e avesso. Tô no direito. Toda a carreira em tricô. Só tô repetindo, né? O que foi feito mais ali pra baixo. Então, toda a carreira em tricô. Ó. Daí, fica assim. Daí, agora, novamente, vai fazer a parte das laçadas. E vai ficando assim, tá? Então, agora eu vou fazer só repetição, né? Agora, pra fazer as laçadas e repetir tudo que foi feito anteriormente. Fiz algumas vezes aqui pra ficar bem, né? Ficar sem dúvida. Então, eu vou fazer mais uma altura aqui pra vocês verem como é que fica. E já volto com vocês. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse, ó. Ficou assim. Fiz maiorzinha aqui. Fica assim. Nossa amostrinha, ó. Fica bem legal os pontos, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe teu like, tá bom? Beijos, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.